Olá meu querido aposentado pensionista do INSS, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Giovanni, que história é essa? 2 bilhões e 200 milhões de reais, 2.2 bi, o INSS vai pagar 2.2 bilhões de reais. Para quem Giovanni? Para aposentados e pensionistas beneficiários do INSS, mas nem todos receberão. E eu estou aqui para te passar a informação verdadeira, a informação que sempre vai levar em consideração você. Você sabe que a informação é atualizada, qualificada, fundamentada e sempre respeitando você, meu querido, minha querida aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Olha só, mas antes de te explicar isso, preste muita atenção. Olha seu contra-cheque aí e veja se não tem desconto indevido. E você poderia me responder agora na lata sim, sim ou não? Nos seus últimos 5 anos, será que não foi descontado uma farpelazinha no seu contra-cheque que você não autorizou? Desconto indevido, gente. RMC, será que você não tem um RMC aí e não quer acabar com ele? Tem gente 5, 7, 9, 15 anos pagando RMC. RCC. CDC de banco. Empréstimo consignado que não acaba. Empréstimo consignado que apareceu e você não sabe nem de onde veio. desconto de associação de sindicatos. Você já olhou seus últimos 5 anos de contra-cheque? Sabe por que eu estou te falando isso? Olha seus últimos 5 anos de extratos aí. Porque tudo que foi descontado, roubado de você, descontado indevidamente e roubado de você, você pode receber tudo em dobro e mais uma indenização por danos morais por ter sofrido este roubo. A verdade é essa. E aí você pode receber 5, 10, 15. Tem indenizações aí de 20, 30 mil reais. Mas Giovanni, olha só. São 5 anos de extrato. Como é que eu vou conseguir avaliar tudo isso? É aí que entra a Thaís da Copa Revisões Bancárias. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A Thaís vai analisar, vai fazer uma análise técnico contábil dos seus últimos 5 anos de contra-cheque, aposentados e pensionistas. E tudo, absolutamente tudo, que foi descontado indevidamente, você recebe em dobro, mais indenização. Trouxemos algumas indenizações aqui. 5, 10 mil reais de indenização, mais tudo que foi descontado indevidamente, fim do RMC, fecha a conta, passa a régua e você não precisa mais ficar aí sufocado, correndo, sufocada, correndo atrás de empréstimo consignado e se livra de uma vez desse infeliz, desse RMC. Tá legal? Conversa com a Thaís da Copa Revisões. Tem o telefone e tem o WhatsApp e tem o Instagram. Tá tudo aí. E se ela não atender, Giovanni, eu não consegui falar com ela ainda. Pode colocar aqui no primeiro comentário, no comentário desse vídeo, o seu nome, Giovanni, eu quero falar com a Thaís. Eu sou João, eu sou Maria. E coloca o número dos seus 4, os 4 últimos dígitos do seu celular que você entrou em contato e ela ainda não te respondeu. Que ela vai te responder. Ela vai te ajudar. Você vai acabar com o RMC, vai tirar esses descontos de associação, de sindicato, de empréstimo consignado, de RMC. Vai ter liberdade financeira, vai voltar a sorrir e vai ter coragem de olhar para esse contra-cheque aí que é cabuloso, não é não? Vamos lá, gente. A notícia está bem clara, tá? A manchete está aí, tá? Não é mentira. Folha de São Paulo, Infomoney, R7. Não é mentira. Ok? Aposentados e pensionistas do INSS vão receber 2,2 bi em atrasados. Ok? Não é mentira. Agora, deixa eu te explicar quem tem direito a isso. Já começa por aqui a primeira camada do filtro. Somente quem vai ter direito a receber esses 2,2 bilhões de reais é quem processou, entrou com a ação na Justiça Federal contra o INSS, ou acidente de trabalho na Justiça Estadual. Tem processo contra o INSS. Olha a primeira camada do filtro. Você tem a ação contra o INSS? Sim ou não? Coloca nos comentários aí. Segunda camada do filtro. Se esse processo que você tem contra o INSS, você ganhou, se você ganhou, ele já transitou em julgado. Certo? Então, se você tem processo contra o INSS e ainda não transitou em julgado a sua vitória, ou seja, não cabe mais recurso, então, esses 2,2 bilhões também não dizem respeito a você. Certo? Agora, a terceira camada. O seu advogado ou você, você pode consultar para ver se já foi emitida a sua RPV ou precatório. O que é isso, Giovanni? Ordem de pagamento judicial. A RPV, se você entrou na Justiça Federal, ou entrou na Justiça contra o INSS, ganhou, não cabe mais recurso, há uma liquidação de quanto o INSS tem que te pagar e o juiz homologa esse valor. E quando ele homologa esse valor, ele manda o INSS te pagar. E aí, esse pagamento, ele sai por duas camadas. Duas camadas, olha, de duas maneiras. Estamos na terceira ou quarta camada, mas já deu para entender aqui, né? Que é RPV, requisição de pequeno valor, condenações e pagamentos de até R$ 79.200, e precatórios judiciais, que são valores acima de 60 salários mínimos, ou seja, acima de R$ 79.200. Informação importante, fala comigo se você está aqui nesses seis minutinhos. Não venda o seu precatório, não venda a sua RPV. Só estão te ligando, te mandando mensagem, te assediando para comprar o seu precatório, a sua RPV, porque isso já está na boca para sair. Já está na boca da botija para sair. Vai sair daqui a dois, três meses, um mês, seis meses. E aí, vão colocar um ágio, um deságio, né? Vão tirar 70, 30, 40% do que você tem direito a receber para te adiantar. Vamos supor que você tenha direito a R$ 100 mil. E vai sair em novembro. Tem pagamento para novembro. Aí, alguém vai te ligar, vai te mandar carta, vai te abordar, vai te assediar, vai assediar seu advogado, vai fazer o escarcel. E aí, fala, não, te pago hoje, R$ 60 mil. R$ 58.960. Aí, no dia 15 de novembro, tem programação para 15 de novembro, ele vai lá e recebe R$ 100 mil. Ganhou R$ 40 mil nas suas costas facinho. Não faça isso. Fala para mim, está entendido? 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 Escreve aí, entendido. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Giovanni, como é que eu posso consultar? Eu vou pegar o link dos cinco TRF. Giovanni, mas não são seis, Minas Gerais? Sim, o TRF 6, ainda, a consulta de precatório, está no TRF 1. Então, o TRF 6, se você é do estado de Minas Gerais, vai consultar pelo TRF 1. Está legal? E aí, eu vou deixar também, olha, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link para você entrar em contato com a Thaís, da Copa Revisões, para você fazer uma análise técnico contábil de todos os seus últimos cinco anos. Tudo que foi descontado, tudo que foi roubado de você nos últimos cinco anos, a Thaís vai fazer você receber tudo em dobro e mais danos morais aí de 5, 10, 15, 20, R$ 30 mil. E você entra em 2024, positivo, não é não? E também vou deixar na descrição do vídeo os links dos TRFs para você consultar. Giovanni, mas eu não sei qual é o meu TRF. Como é que eu vou descobrir? TRF 1, Brasília e região norte. Beleza? TRF 2, Rio de Janeiro e Espírito Santo. TRF 3, São Paulo e Mato Grosso. TRF 4, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. TRF 5, queridos, nordeste, gente. TRF 6, Minas Gerais, mas que para consultar o precatório, você vai acessar o TRF 1. Beleza? Espero, espero ter conseguido te esclarecer. Não estou aqui querendo manchetes sensacionalistas. A minha intenção é te informar, te trazer para cá e você aqui, olho no olho comigo, você possa se sentir amado, respeitado e muito bem informado. E muito bem informada. Está legal? Olha, beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau, valeu!